Segundo dia aqui no estúdio da dama, você sabe o que tá rolando? O Almir hoje não produziu muito não, falo mesmo. Me rolou. Então tem pra ver o que que ele fez, ele tomei café da manhã, almocei, lanchei. Sacané, Almir. Mas olha só que legal, lá a gente já tá com... Como é que é que eu sacanei na obra, Almir? Você bate igual o Almir que ele falou. Eu bato igual o Almir na obra, vai vendo. Ó, aí ó, ali o clinel, o clinel da Knauf já tá maravilhosamente instalado, pronto pro acabamento. Aqui a gente tem a placa hábito, gente, essa é a placa hábito. Coraçãozinha, maravilhosa. E o que que é legal, que eu vou mostrar pra dar a placa hábito pra vocês. Eu vou pegar um pedaço que tá cortado e eu vou mostrar pra vocês a bordinha dela, porque você consegue ver as microfibras de vidro, que torna ela mais resistente. É, porque aqui tá, tem que até apertar dentro da ferragem. Mas torna ela mais resistente. Gente, essa placa é aquela que a gente pode botar parafusos direto sem a bucha especial do drywall. Vou pendurar várias coisas aqui pra vocês verem. Vou pendurar planta, vou pendurar vidro, vou botar prateleira. Vai ser pra testar mesmo. A gente vai testar a placa e vai ficar à prova agora no estúdio da Dama do Gesso, a placa hábito. Gente, vai ser fenomenal. Aqui nesse outro canto a gente tá botando a placa Fonique. Por quê? Aquele povo daquele lado lá fala pelo cotovelo. E na hora de eu gravar eles não vão poder fazer barulho. É isso que vai acontecer. Então o estúdio da Dama tá rolando, a gente tá indo aqui, ó, cola de vidro da Isolver. E por último, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, ó, as nossas espumas maravilhosasinhas. Ai, que maravilhosas. Da Sónix. O pessoal da Sónix mandou pra gente a espuma. E mandou também o Nexacústic. O que é legal o Nexacústic, tá? São as raguinhas de madeira. E a gente prende com esses clipinhos. É clipe, tá vendo? A gente prende com esses clipes. Bota um clipe na estrutura, bota um clipe atrás da régua. E aí, o que que acontece, né? Tem muitas pessoas que não conhecem esse clipe, não conhecem esse sistema. E bota a régua como? Presa com o parafuso na estrutura. E acabou todo o charme da estrutura, gente. Fica feio, o parafuso fica crescendo. Não dá certo, não fica bacana. Eu não recomendo, tá certo? Eu recomendo que você faça o quê? Use o clipe bonitinho. O que que a gente tem mais aqui? Eu trouxe pro Almir dar um acabamento bacana. Ele vai usar gesso cola. Gesso em pó, porque a gente tem umas frestas grandes ali, ó. Clenel, não é isso? Então, olha, ele vai fazer uma estrutura muito louca, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Acabamento profissional, técnica americana, gente. A galera lá dos Estados Unidos usa isso. Almir aprendeu com a nata. E olha uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês. A placa hábita, ela tem um parafusinho muito especial, muito bacana. Que... Aqui, ó. Olha só, que legal. Tem uma aba aqui, ó, na cabecinha. Vocês estão vendo que bacana? A aba é na cabecinha por quê? Porque se você botar a aba na ponta, essa aba vai acabar largando o furo do perfil. E no fundo a gente tem que ter a aba pra quê? Pra afundar a cabeça do parafuso. E como a placa é muito dura, se não tiver essa abinha aqui no final... Aí você vê, né? Que hábito não é o ideal você usar o parafuso 25, que é o tradicional. Porque o acabamento não vai ficar 100%. Use esse parafuso com a aba no final. Por sinal, eu achei excelente esse parafuso aqui com essa aba no final. Eu usaria até pra todas as placas. Vou ser bem sincera, porque eu acho que o acabamento vai ficar bem melhor. A gente vai ver aqui quando o Almir terminar o acabamento. Se bem que o acabamento dele é meio fora da curva, né? Sabe-se disso. Mas aí vamos continuar nessa bagunça. Que tá, que tá, que amor de Jesus Cristo. Quando eu acho que uma obra acaba, a outra começa. Fala aí, Almir, o que você tá fazendo? Conta pro povo aí. Primeiro, conta aí, conta as etapas. Como é que foi, como é que tá aí? O que que você fez? Bom, primeiro é explicar que, né? Quem vê, acha que tem alguma coisa errada aqui, que são as amarrações, né? Então tem uma lógica. Você só precisa desse espaço aqui, né? Daqui pra cima. Então você pediu todas as placas inteiras em cima, então tem uma lógica. Porque a primeira coisa é alguém falar, ó, não fez a amarração nas placas? Tá errado. Então é assim, tem uma justificativa. Aqui ia ficar aberto. Aí não vai aparecer nada, né? É, vai ficar tudo fechado embaixo da mesa. E aqui vai ficar inteiro. Isso aí que foi sobra de placa, explica pra aí. É, melhor do que deixar aberto, né? Porque a gente ia deixar aberto, mas não, vamos botar outras placas aí que tá sobrando e vamos fechar. No final vai ficar tudo pintado e ninguém vai ver que foi emendado desse jeito. Ih, beleza. E assim, a gente tá aí fitando. Na verdade, assim, eu e eu... Mas antes, conta pra mim, levanta aí, Almir, que você tá agachado. Conta pra mim, ó. Uma dúvida que várias pessoas têm. Precisa botar parafuso no meio da placa? Sim, onde tem estrutura tem que colocar. Sempre? Sempre. Ah, então tá bom. O pessoal tem dúvida sobre isso? Tem. Você nunca me perguntaram? Já. Onde tem estrutura, só que você tem espaçamento a cada 40 ou a cada 60. É, de um lado a gente botou a cada 60 e o outro a cada 40. É, então onde tem o espaçamento, você é 40, parafuso a cada 40 ou 60, segue os 60. E o que eu faço a primeira etapa? O que que já tem massa aí? Essa massa tá com cara de ser diferente. Então, essa primeira massa é um gesso cola, né? É uma massa de reparo, para que a gente possa tampar alguns buracos, algum pedaço de placa quebrada, como a gente tinha aqui embaixo. Aqui a gente tem um rebaixo que se não fizer um preenchimento, eu saio com a placa inteira. Geralmente a gente corta e sai com o arremate para lá. Mas aqui, como sai com a placa inteira para deixar o final aqui com o acabamento do cartão, com a virada do cartão, a gente precisa fazer um primeiro preenchimento e depois um segundo com essa massa de acabamento, que é a massa pronta, né? Fazer por cima, senão quando pinta fica marcado o rebaixo. Entendi. Então tem bastantes pessoas, né, que costumam tirar o rebaixo justamente porque fica marcado. Mas tem como solucionar. Tem como solucionar, sempre vai cortar pedaço. Isso. E aí o que mais? Você instalou as placas, calafetou com a junta... Isso, calafetar é curar, né? Você vê tudo que tem de imperfeição. Buracos, pedaços quebrados, complementos, juntas... Mostra para cá, então. Aqui, isso aqui é uma calafetação, essa fresta que você tapou. Aqui o rebaixo ficou com uma fresta com 3 milímetros, mais ou menos. E uma coisa importante, aqui a gente tem um tipo de placa, né? A placa hábito. Isso. Que essa placa daqui é aquela placa que é mais resistente, que foi o que você falou que é dura, né? É, meu trabalho para virar, né? Você viu? Quando tem uma bancada, alguma coisa para apoiar, você tem... Não é que a gente se vira no screen. Você tem mais apoio. Como a gente estava trabalhando com ela em pé, sem apoio, deu trabalho. Essa daqui é a Fonic. Tem um altíssimo desempenho acústico, né? E aqui, ó, Mira, onde que está aquela recortezinho no cantinho? Não vai dar ruim, não? Vai ficar direitinho? Onde você fala? No teto? Não. Aqui, ó, no meio da parede, né? Junção de uma parede com outra. Essa parte? É. Não, essa aqui a gente vai colocar fita. Você vai colocar fita aí? Diferente do outro lado, que eu consegui virar a placa sem rasgar o cartão. Aí aqui não precisa de fita. Na verdade, essa placa pode fazer com os outros modelos de placa também, mas na verdade eu cortei a placa pelo lado contrário. E aí dobrou ela? Quando a gente fez a virada, ela tem o cartão aqui inteiro. Então ele vem o mesmo cartão e vira para cá. Então não há necessidade de fita. Entendi. Ali não, ali eu fiz no convencional, então eu tenho que colocar a fita, senão racha. Senão racha. Não tem emenda de placa que dá para trabalhar sem fita. Entendi. Se não colocar a fita, trinca. E desse outro lado daqui, conta aqui. Você tratou só ali a quina, né? É, na verdade. O encontro de uma placa com a outra. Ali deu uma... Tinha uma fresta grandona, não sei se você lembra. Vocês se lembram que ali tinha uma fresta grandona? Deu uma diferença ali por causa do trumo da parede, mas a gente solucionou. Tu preencheu isso com gesso em pó. Gesso cola. É, gesso cola. Tem que ser... O gesso em si, o gesso ele é fraco, então ele acaba trincando. Então quando você trabalha com gesso cola, ou então massas de reparo, por exemplo, a massa map da placa é muito boa, então você consegue solucionar isso. Ah, legal. E uma coisinha que quebrou um galhão, eu ia fazer geralmente com a espátula reta, do jeito que eu faço. E você tinha falado mal dessa espatulinha, admite. É, eu nunca usei, nunca fui. Foi onde usar, eu falei que era de preguiçoso, né? Mas quebrou um galho. Quebrou um galho, mostra pra eles como é que é. Ajudou bastante. Mas você bota a massa onde? É, você pega, na verdade eu apliquei a massa com a espátula reta, e depois encostei ela no canto e vim passando. E foi alisando a massa. Isso, então ela tem um ângulo bem fechadinho, ajudou bastante. Fica bem perfeitinho. Mesmo sendo de plástico, não tem problema não, né? Não, tem umas peças metálicas, mas eu acredito que pra esse trabalho, de plástico pode ser melhor. É? Acredito que sim. Bacana. Melhor do que a metálica também. A metálica também é... E o próximo passo é aqui. Você tá fazendo fitamento? Sim. Então a gente tem que fitar, esperar secar um pouco pra fazer a primeira aplicação e depois a segunda. E conta pra mim, eu tenho que fazer primeiro a junta de topo ou a junta rebaixada? Então, a regra é sempre assim, rebaixo primeiro. Eu sempre direciono dessa forma. Mas como aqui vai ficar uma área escondida, toda essa parte que está com as fitas vai ficar pra baixo. E eu consigo solucionar isso. Então eu tô fazendo embaixo primeiro e depois eu vou fazer o rebaixo. Mas qual é a orientação? O rebaixo ele é contínuo e sempre vai ter um comprimento. Se você tem 10 metros de parede, o comprimento vai ser de 10 metros o rebaixo. O topo sempre vai ser um metro e vinte. Então, quando você garante o rebaixo primeiro, você garante uma emenda das fitas de uma maneira mais correta. Deixando ali entre dois e três milímetros de espaço entre elas. Porque não pode sobrepor e também não pode ficar muito aberto. Então, assim, voltando aqui, tudo tem uma justificativa. Aqui, na verdade, eu preciso dessa aparência aqui. Então eu vou ter o rebaixo perfeito daqui pra frente. Daqui pra cima. Entendi. Então, tem coisas que às vezes, assim, é coisa de obra. A gente não pode ficar bitolado, como algumas pessoas falam. Você não pode estar sempre com uma direção, né? Só aquela. Onde é assim. Você tem que se ajustar a cada tipo de obra. Entendi. E agora, vamos virar pra cá. Conta pra mim. Tu quase botou fogo aqui na sala, que eu fiquei sabendo. Como é que foi essa história? Conta aí. Na verdade, eu tava acerrando... Conta aí. Mostra pra eles. Mostra pra eles. O de acústico, né? Olha que lindo ficou o de acústico, gente. Na hora de cortar esse acabamento aqui, o pessoal acerra... E como é que foi a fixação do de acústico? É, tem umas presilhas, né? Algumas pessoas chamam de grapa também. Cadê? Sobrou alguma? Sobraram. Mas tem que achar. Ô, perda a presilha. Eu acho que tá lá. Tá na cozinha. Tá. Tá na copa. Mas como? Mas é assim, é muito parecido com o forro PVC, né? Cadê? Ah, é? O PVC é encaixe de macho e fêmea, que a gente fala. Você pode começar de baixo pra cima, que é o ideal. Mas eu comecei de cima pra baixo. Então, assim, de novo, inverti outro processo? Sim. Porque é o que você precisava. Inteiro em cima, então eu não ia deixar pra fazer um arremate lá em cima. É. Então eu comecei trabalhando com a régua em cima, inteira, e levei o arremate pra baixo. Bacana. Então, assim, a gente tem que ser... E conta pra mim, mostra pra eles o detalhe lá. Como é que você fez pra casar as réguas certinho? Ah, sim, então. Na hora de colocar esse lado, eu tinha que garantir esse alinhamento. Então foi aonde eu cortei a primeira placa. Ah, você corta bem. Desse lado aqui, porque dá diferença no nível do forro. Tá dando diferença. É mesmo? Sala tá toda torta. Tá. Mas que sala é perfeita? É, não tem. Esse é um ajuste. Geralmente, quando você trabalha com drywall, você ajusta esquadro e trumbo de algumas coisas com o revestimento. Então a ideia do revestimento seria esse. Então tu aproveitou pra alinhar aqui. É isso aí. E olha que lindo ficou, viu, gente? E vem cá, conta pra eles. É difícil montar o ID Acústico? Não. Na verdade, eu só tinha visto isso ser instalado. Vi, acho que algumas vezes, duas ou três vezes só. E foi ler o manual, né? É. Na hora, assim, quem já trabalha no Rambo, às vezes você pesquisa, pega um catálogo, você observa, assiste às vezes os vídeos do YouTube que mostram bastante coisa. Assim, com um único vídeo eu já vi que era simples a instalação. Ah, beleza. E essa furadinha daqui, você sentiu alguma dificuldade de instalar? Qual foi o cuidado que você tomou? Essas placas só tem que ter cuidado. Você não pode danificar. Porque se você quebrar, fazer buracos onde tem esse acabamento, esse friso que ela tem, aí você danificou a placa. Você perde, né? Não tem como consertar. Você não consegue consertar garantindo o desenho que já é de fábrica. Aham. Então tem que ter cuidado, senão você perde a placa. Estúdio da Dama. Aqui, ó. Keynel, da Knauf. Maravilhosa, né, gente? E de Acústico, da Ovo. Fonic, da Placo. E Hábito, da Placo. Diferentes materiais com diferentes soluções. E pra gente testar e ter várias coisas diferentes. Escolinha da Dama, né, Unir? Escolinha da Dama. E olha o tamanho da cumbuca deles, gente. A Unir me trocou e botou o irmão dele aqui. Dá pra chamar aqui, Willi. Pra gente continuar aqui na nossa parte do estúdio.